O Ministério Saudita do Interior anunciou que executou neste sábado 47 pessoas consideradas terroristas. Um dos mortos é o clérigo Nim Bakir al-Nim. O líder religioso xiita foi um crítico ferrenho da dinastia sunita Al Saud e um dos líderes de um movimento de contestação que eclodiu em 2011 no leste da Arábia Saudita. Os condenados foram executados em 12 cidades do reino saudita. As autoridades do país justificaram as mortes. A interferência em questões judiciais é inaceitável. A justiça é algo soberano e é um direito do Estado aplicar as regras e a legitimidade que rege nosso território. Estamos totalmente confiantes no que fazemos e no que acreditamos. O Irã, potência xiita cujas relações com a Arábia Saudita são tensas, imediatamente reagiu às execuções, prometendo que Riad pagará um alto preço pela morte do cheque Nim al-Nim.